Senhor, glorioso Deus eterno, Deus de poder e glória, a terra está cheia da Tua glória, Senhor, nós Te rendemos graças por estarmos aqui na Tua presença, adorando, Te glorificando, exaltando o Teu poderoso nome. Eu quero desde já, Senhor, Te agradecer por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na Tua casa, Te adorando, Te exaltando. Muito obrigado, meu Senhor amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sem mais delongas, querida, abrir a nossa Bíblia no capítulo, no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, deciclo 7. 7 é o número da perfeição, então eu quero já declarar que esta palavra venha nos aperfeiçoar, venha nos despertar, venha nos transformar. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, eu costumo dizer, é simples, mas ela é viva. É simples, mas é poderosa. É simples e é eficaz. Então, muitas vezes a gente fica procurando, ah, uma mensagem virar bolante. Mas ela é tão simples, tão simples, que quando a gente abre o nosso coração para entender o que Deus quer falar, a nossa vida é transformada. Então, às vezes nós estamos aqui dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo, Pai, para mudar a minha vida. E o que nós precisamos verdadeiramente só é abrir o coração e receber a palavra. Como ela deve ser recebida. Aí ela entra e muda toda a história. Você sai e recebe essa palavra, já sai daqui transformado. Porque a vitória não começa do lado de fora. A vitória começa do lado de dentro. Então, às vezes a gente está buscando, batendo em tantas portas. Aleluia. Mas eu quero ser boca de Deus para a sua vida nesta manhã. Que o entendimento da poderosa palavra do Senhor. Entre no teu coração. E mude toda a tua história, todo o teu entendimento. E que verdadeiramente ela venha, nesta manhã, fazer aquilo que a praz. Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Vamos ler até os 12. Vamos repetir de novo esse versículo 7 e 8. Para que isso seja bem gravado no seu coração. Pede e dá-vos-á. Buscai e encontrarei-os. Batei e abris-vos-á. Porque aquele que pede... E o que busca? E ao que bate? E qual dentre vós? É o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que o homem vos faça, faze-lhe também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos ao teu nome. Pedimos, Pai, revelação da tua gloriosa palavra. Pedimos, Pai, que, aleluia, tesouros escondidos sejam hoje revelados para nós. Fala conosco, Pai. Manifesta a tua gloriosa glória no nosso meio. Espírito Santo, flua neste lugar. Flua em nossos corações. Flua em nossas vidas. Vai tirando, vai arrancando toda a religiosidade. Que caia por terra nesta manhã. Que nós possamos aqui estar como crianças, Pai. Sedento para receber a tua gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Podês assentar. O sermão, a mensagem do domingo passado. Também foi sobre o ensino de Jesus ali no monte. O sermão chamado sermão do monte. No domingo passado nós falamos sobre não julgar o próximo. Né? Porque nós seremos julgados com a mesma medida. Ele falou que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar aqueles que nos caluneiam, que nos caluneiam, que falam mal de nós. Nesse versículo aqui, ele está falando de algo poderoso. Ele está dizendo claramente que aquele que pede será atendido, receberá. Que aquele que busca, encontrará. E aquele que bate, a porta se abrirá. Querido, ele não está dizendo aqui, talvez, aquele que pede receba. Ele está dizendo com certeza que será concedido. Se Jesus nos deu tanto essa certeza, porque a palavra dele é fiel, é verdadeira, é poderosa. Por que será que muitas das nossas orações não são atendidas? Por que será que Deus não tem sido encontrado por alguns? Por que será que muitos começam a caminhada e desistem? E ainda diz, eu não consegui. Eu fui fraco. Será que Deus, a palavra de Deus, é poderosa só para uns e para outros não? Será que a palavra em Deus, de Deus, em mim, surte efeito? E ni, alã não? Onde é que está o erro? Diga comigo, o erro está em mim. E aí vieram muitas pessoas tentando resgatá-lo. Uns vieram com carros, outros com barcos e até com helicóptero. Depois que ele já tinha subido no telhado, né? Então, pega lá e diz, Deus, por que o Senhor não me salvou? Eu te pedi. E ele disse, mas eu mandei tantas pessoas para te salvar. Senhor, eu tentei te salvar de diversas maneiras. E assim somos muitos de nós. Oramos, pedimos, pedimos, mas como menino, não conhecemos e nem entendemos a Deus. Ouvimos que o acesso, que o véu foi rasgado. Que temos livre acesso ao Senhor. Mas muitas vezes agimos com Deus. Como se ele estivesse ainda pregado numa cruz e morto. Sem condição de fazer nada por nós. E por que isso? Por que isso? Por que isso? Se a palavra de Deus diz que todas as orações são atendidas. Você sabia disso? Vocês sabiam que Deus não faz nada que seja uma resposta de oração? Aí tem gente que diz assim, Senhor, se for da Tua vontade, faça isso. Senhor, se o Senhor quiser, faça isso. A nossa oração é o que move a mão de Deus. É a nossa oração que movimenta, que move a mão de Deus. Então a nossa oração é a alavanca que move o coração de Deus. Agora, quando a Bíblia diz, pede e dá-se-vos-á. Tem algo aí que a gente precisa entender. Que tudo começa no mundo espiritual. Tudo é através da fé. Tudo é através de um entendimento. Diga comigo, entendimento. Eu não estou falando só de coisas materiais, de alguns pedidos materiais, não, queridos. Eu estou pedindo, falando principalmente da nossa transformação em Deus. Porque por mais que a gente almeje coisas materiais, eu quero te dizer. Que o mais importante na nossa vida, são coisas espirituais. Às vezes a gente pensa que tem problemas, queridos. Problemas tem quem passa lutas espirituais. Porque por mais problemas que você tenha, se você estiver firmado em Deus, você passa pela prova cantando louvoros. Você passa pela prova dizendo só, o Senhor é Deus. Mas a luta espiritual desestabiliza o homem. A luta espiritual não permite que o homem se achegue a Deus e tenha entendimento. Quem está entendendo? Então, o primeiro passo que nós temos que entender sobre o que Deus está falando aqui é um trabalhar. Você vê que ele vem falando, ensinando todo um comportamento. Ele está dizendo, olha, vocês têm que compreender agora que tudo na vida de vocês passam a ser espirituais. Então, comece a treinar. Treinando como? Perdoando os seus inimigos. Perdoando aqueles que vos perseguem. Amando aqueles que lhe caluneiam. Pare de julgar o teu irmão. Comece a ser canal de bênção na vida do teu irmão. Por quê? Porque fazendo isso, nós vamos estar nos desintoxicando das nossas vontades, das nossas mazelas, daquilo que nos aflige, daquilo que nos faz sofrer. E com esse entendimento, entendimento que é coração puro, diante de Deus, transformado, você vê que quando ele diz tudo isso que aquele que pede vai ser dado, aquele que busca vai encontrar, aquele que bate, a porta vai se abrir, e aí ele entra, e qual é de vocês, entre vós, é o homem que pedindo põe o seu filho. Ele está falando uma condicional aqui. Ele está dizendo aqui que aos meus filhos, eu não negarei nada. Ele está aqui. Ele está conotando aqui que isso aqui é para quem é filho. quem está aqui. E às vezes, nós entramos na presença de Deus com o nosso coração sujo, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, e queremos ser atendido. Sim ou não? É uma condicional, é. Mas para quem é filho? Você vai ver que o tempo todo Jesus só agradeceu, pai. Jesus tinha tanta certeza de quem ele era em Deus como filho, que ele só fazia o que é agradecer. Obrigado, pai. Obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado, aleluia, porque o Senhor sempre me atende. Você vê que Jesus tinha tanta intimidade com Deus, que ele só abria a boca e dizia, que assim seja. Que assim seja. Porque ele era conectado com Deus o tempo inteiro. Jesus não orava para as coisas acontecerem. Ele vivia em oração constante com Deus. Ele vivia em comunhão constante com Deus. Quem está aqui? Então a porta era aberta, de contínuo. Aleluia. Eita, glória. O grande problema é que nós queremos estar na presença de Deus da mesma maneira. E aí, colocamos uma capa de religiosidade e diz, eu tenho Deus. Querido, quem já bateu e pediu e que a porta abriu, muda. Muda. É transformado. Aleluia. Aleluia. Tudo começa através de um entendimento. Através de uma decisão. Só que muitas vezes nós dizemos que queremos Deus da boca para fora. E Deus só é encontrado por aquele que o procura. Não é da nossa maneira. Não é da nossa maneira. Porque quando a gente toma a decisão. Não, eu quero Deus. Querido, a porta se abre. Com certeza. Então, eu quero te dizer para pessoas aqui nesta manhã, que já chegou a hora da sua mudança de vida. O Senhor está dizendo nesta manhã, já chegou o momento de crescer. Aleluia. De ter a sua vida transformada. Pede. O que é que você tem pedido a Deus? Senhor, eu quero um casamento. Eu quero um emprego. É proibido, pastora, pedir isso? Não. Mas o que eu estou querendo te falar nesta manhã. Que o mais importante que você tem que pedir, Senhor. Eu quero verdadeiramente ter um encontro contigo. Eu quero verdadeiramente ser seu filho. Eu quero verdadeiramente, aleluia, te conhecer. O que é que você tem pedido a Deus? Porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, ah, as demais coisas, querido, serão acrescentadas. Oh, glória. Só que nós não estamos invertendo. Muitas vezes vamos ao Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E o reino de Deus fica para depois. O que significa o reino de Deus, pastora? É você trazer para a sua vida o reino de Deus. Para você viver o reino de Deus aqui na terra. É o projeto de Deus. Então, quem faz parte do reino de Deus, querido, não tem dificuldade de perdoar. Não tem dificuldade de se relacionar. Quem vive no reino de Deus, não se ofende por nada. Aleluia. Estamos invertendo os valores. Não, eu estou na presença de Deus até quando Deus estiver fazendo a minha vontade. Não é a sua vontade que tem que ser estabelecida. É a vontade dos céus. Então, quando você tem esse entendimento, você muda o foco. Quando você muda o foco, vai para a presença de Senhor, eu te quero. Eu quero ter intimidade contigo. Aí ele diz, você vai achar. Dá-se-vos-á. Você vai receber. Você vai receber a porção do reino dos céus dentro de você. Você vai começar, aleluia, a receber do que é meu. Aleluia. E quando você pede, você busca. E quem busca, encontra. Você não encontrou ainda porque você está buscando da sua maneira. E a palavra de Deus, a Deus, a gente não busca da nossa maneira, é da maneira dEle. Lá em Jeremias disse, me buscarei, me achareis. Quando me buscar, de como? De qualquer maneira? Não. É de todo o vosso coração. Como é que a gente busca algo de todo o coração, irmão? Aquilo vai ter que passar a ser prioridade da nossa vida. Aquilo vai ser o foco, o meu respirar, o meu andar, o meu pensar. Vai ser aquilo. Aleluia. Vai ser uma paixão. Quando a gente se apaixona, como é que a gente fica? Ah, a gente acorda pensando nessa pessoa. A gente se alimenta pensando nessa pessoa. A gente se veste pensando nessa pessoa. A gente vive pensando nessa pessoa. É nesse nível que Ele está dizendo, se me buscar, você vai me achar. Se me buscar, você vai me achar. Aleluia. Você está entendendo ainda porque a sua vida não mudou? Ele tem sido prioridade na sua vida. Essa busca. Tem sido prioridade na sua vida. Oh, irmãos, quando eu entendi isso. Marido ficou em segundo lugar. Filho ficou em segundo plano. Dinheiro ficou em não sei que lugar. Emprego. Tudo pra mim ficou em segundo plano. Eu me entendi. Aleluia. Sabe por que você ainda não entendeu? Por que você não botou o pezinho lá ainda? Por que quem já pisou? Ei, 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 caramba. Eu te convido nesta manhã a botar só um pouquinho o seu pé. Aceite o gozo. Aleluia. Dela e dentro de você. Oh, glória. Quem já experimentou. Não troca por mais nada. É por isso que Jesus lá, na bem-aventurança, no capítulo 5, diz... Bem-aventurados são aqueles que têm o quê? Sede e fome de quê? Da justiça. Por que sede e fome? Porque suas necessidades básicas pra você viver. Então, quando você sentir sede e fome nesse nível de buscar Ele, de ter Ele, a tal ponto de dizer assim, se eu não comer, eu não vivo. Se eu não beber, eu não vivo. Nessa mesma dimensão. Aí você o achará. E não há ninguém que o ache, que o perca. Ah, fulano de tal pastora, se desviou do Evangelho. Era até pastor, era até não sei o quê. Vou te dizer uma coisa. Não achou Ele. Não achou. Porque, é por isso que Ele diz assim, o reino de Deus é como se fosse um tesouro escondido. Que o homem, ao achar, volta, vende tudo o que tem. Aleluia. E volta e compra aquele tesouro. Não perde, não. Não perde, não. Aleluia. Pode até tropeçar. Pode até cair. Pode até vacilar. Mas não larga Ele, não. Quem encontrou? Não larga, não. Aleluia. Aleluia. Só que muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Colocamos uma capa de religiosidade. E achamos que estamos com Ele. Achamos que o encontramos. E estamos longe dEle. Quem está entendendo? E ainda estamos tão longe dEle. Aleluia. Título de evangélico, de cristão, de crente. Não te dá a certeza que você teve encontro com Ele. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que tem o encontro com Ele, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Ninguém é que tem o encontro com Ele e continua da mesma maneira. Não existe. Aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas. Eis que tudo se fez novo. Você começa a ser restaurado, transformado. Seus pensamentos mudam. Seu modo de agir muda. As suas ações mudam. Seu modo de falar muda. Seu modo de vestir muda. Seu modo de se comportar muda. Tudo em você muda. Ele está fazendo um convite aqui nessa manhã. Porque tem pessoas aqui achando que Deus me esqueceu. Aí o Senhor está dizendo. De hoje que eu estou te esperando. Aleluia. Eu estou te esperando. É de hoje. Mas sabe como é que nós agimos muitas vezes? Quem já foi menino aqui que já brincou assim? Eu já. De bater na porta de algum vizinho. E sair correndo. Muitos de nós estamos agindo assim com Deus. Bate na porta. Bate na porta. E quando Deus vai atender para dizer. Eu vou abrir a porta para você entrar. Para você agora caminhar comigo. Quando Deus abre. Cadê você? Porque está agindo como menino ainda. Não compreendeu ainda o sentido do que é bater. Aleluia. Buscar. Queremos Deus. Queremos Deus. Mas queremos do nosso modo. Aleluia. Queremos Deus. Mas estamos nos enganando a cada dia. Isaías 31 diz assim. Ai. Dos que. Descem ao Egito. A buscar socorro. E se estribam em cavalos. Tem confiança em carros. Porque são muitos nos cavaleiros. E não atentam para o santo de Israel. E não busca o Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em tantas coisas. Buscamos com tanta ênfase. Com tanta força. Tantas coisas que vai perecer. E a Deus achamos que é do nosso modo. Não é do nosso modo. Quer ver uma coisa? Quando Deus quis tirar o povo do Egito. Ele disse assim. Ai. Chega para faraó. Mas é. Diga aqui. Libere o meu povo. Para o quê? Para mim adorar. Aleluia. Foi que faraó disse. Adore ao Senhor aqui mesmo. Não é do nosso jeito. Engraçado que eles tiveram que caminhar. Três dias. Para parar e adorar. Porque nesse caminhar. Porque nesse caminhar. Os três dias. Ele estava se desintoxicando do Egito. Porque no Egito. Ninguém consegue adorar. E o assunto é tão sério. Que depois de três dias. Eles começam a parar e adorar ao Senhor. Continua andando. Mas o que era para ser quarenta dias. Quando Deus olhou e disse. Eita. Está difícil o Egito sair daí de dentro. Mesmo me adorando. Mas o Egito está aí dentro. Na. Na mais mínima dificuldade. Que eles enfrentavam. Começava a dizer o quê? Ai que saudade do Egito. Ai que saudade dos pepinos. E sabe o que aconteceu com eles. Por causa da saudade do Egito. Por não ter conseguido se desintoxicar do Egito. Eles não conseguiram. Adentrar. Na terra prometida através da visão. Por quê? Porque quando eles foram espiar a terra. Eles olharam para o lado bom da terra. Viram a terra era boa. Manava leite e mel. Mas os olhos deles focaram mais nos gigantes. E o que é que aconteceu? Morreram no deserto. Só que entrou na terra da promessa. Só foram aqueles dois que. Que conseguiram se desintoxicar do Egito. E entenderam. Aleluia. Uma condição. De andar olhando só para Deus. De saber que todo o passo que ele dava. Era na direção de Deus. E por causa disso. Eles pisaram na terra da promessa. E os outros morreram. E quem entrou a pastora. Na terra da promessa. Os filhos deles. Por quê? Porque nasceram no deserto. No deserto. Não tinha mais como se contaminar com o Egito. No deserto. Não. Eu só conheço a direção de Deus. Eu só conheço a nuvem de dia. Aleluia. Eu só conheço o direcionamento de Deus. Agora para quem. Alguma coisa é séria. Eles entram na terra prometida. Sim ou não? Se delicia com as iguarias da terra prometida. Mas aí mais uma vez. Olha o que é que faz o olho. Começa a olhar. Para a terra que tinha habitantes. Tinha o quê? Habitantes. Aí eles começam a observar. Dizendo assim. Eu tive que enfrentar o deserto. Para. Entrar na terra prometida. Para me deliciar com as promessas. E eles. Eles estão aqui. Não tiveram que enfrentar nada. Não tiveram que se resguardar. Se santificar. Mas estão usufruindo. Das coisas da terra prometida. Para aí. Sabe o que significa isso? Nossos olhos. Quando coloca no ímpio. Não há crente. Mas é bem sucedido. Não há crente. Mas tudo que faz. Dá certo. E eu. Será que eu preciso? Está na igreja todo dia. Eu preciso abrir mão daquilo que eu ainda tenho vontade. A verdade é. Assim fizeram os filhos deles. Estavam na terra da promessa. Mas começaram a colocar os olhos nos habitantes. Mais uma vez. E sabe o que aconteceu? Eles começaram. A ter as práticas. Meu Deus. De adorar. Outros. Deuses. Eu pastor. Adorar outro Deus. Eu adoro outros deuses. Quando eu busco dinheiro. Só penso em dinheiro. Só penso em trabalho. Só penso em usufruir. Das coisas. Da terra. E aí a Bíblia vai dizer. Que aqueles. Aleluia. Que estão em Deus. Meu Deus. Ele dar enquanto. Peraí pastora. A senhora está dizendo agora. Que eu tenho que ser preguiçosa. Ficar só. Dentro de casa. Em cima de uma cama. Não. Eu estou dizendo que você tem que saber buscar ele. De todo o teu coração. De todo o teu entendimento. Toda a tua alma. Sim ou não. Tem muita gente. Que veio do deserto. Lutou. Lutou. Botou o pé na terra prometida. As bênçãos começaram a acontecer. As bênçãos começaram a fluir. Mas agora. Mas deixa para lá. Que isso não estava no script. Foi algum direcionamento aqui para alguém. Diga para seu irmão. Cuidado. Cuidado. Será que verdadeiramente. Você pode se autoanalisar e dizer. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Será? Olha para sua irmã. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Aquela mulher que perdeu uma dracma. A Bíblia vai dizer que ela. Buscou diligentemente. Irmão, era uma dracma. Era algo de valor. Ela acendeu. O candeeiro. A luz. Para iluminar mais. Sabe qual é a luz para nós? Ela acendeu o candeeiro. Ela se esforçou para achar algo. Que era de estima e valor para ela. Colocou todo o seu esforço. E nós muitas vezes estamos dizendo. Eu estou buscando a Deus. Eu estou indo para a igreja, pastora. Eu estou buscando. É muito mais além do que isso. Quem está aqui? A primeira coisa que você vê, sente. Quando está buscando a Deus. Diga o que é, pastora. É reconhecer os seus erros. Eita, meu Deus. Quer ver alguém que está buscando a Deus? Eu estou todo errado, pastora. Eu preciso mudar. Deus me falou que eu estou agindo errado aqui, 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 aqui. Agora, olha. Quem está longe de Deus. Fulano, você vai fazer isso. Estou orando. Você orou. Orei, mas Deus não me respondeu. Está longe de Deus. Porque a Bíblia diz. Que quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem ora, encontra a resposta de oração. Quando é que eu não entendo que Deus está falando comigo? Quando eu não conheço Ele ainda. Porque eu ainda não me esforcei para conhecer Ele verdadeiramente. Aí, eu estou orando. Nada acontece na minha vida. Ei, para acontecer, você precisa limpar o teu coração. Precisa se esforçar. Precisa se alinhar com a palavra. Precisa se desintoxicar do pecado, da mentira, do engano. Das suas concupiscências, das suas verdades. Porque as suas verdades são trapos de imundície. Por que tanta gente dentro de uma igreja? Ainda o diabo tendo acesso ao corpo, irmão. Tanta gente, anos e anos, dentro da igreja não se liberta. Por quê? A culpa é de Deus? É nossa. Porque se hoje você entender e tomar a decisão, hoje você sai daqui liberto. Porque a palavra é poderosa. Aí, para justificar, a gente abre a boca e diz assim, mas eu não consigo. E como tudo começa com a palavra, porque a Bíblia diz, se com tua boca confessares e crê no teu coração como justiça. Então, tudo começa quando você declara, eu não. Tudo começa aqui dentro. Quando você toma uma decisão, eu quero mudança na minha vida. Acabou. Eu vou agora buscar a Deus. Aí, querida, ó. O diabo. Não tem poder mais nenhum sobre você. A Bíblia diz, sujeitar-vos a quem? A Deus. Quando é que eu me sujeito a Deus? Quando eu me alinho a minha vida, a palavra. É para perdoar, eu perdoo. É para abraçar, eu abraço. É para beijar, eu beijo. É para me humilhar, eu me humilho. Aleluia. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Na área que você precisa ser transformado. Deus vai permitir sempre uma pedra para você ser confrontado. Então, não olhe como obra do diabo. Olhe que é Deus te aperfeiçoando. Quer que eu te diga uma coisa? Eu fui para os Estados Unidos, sempre acostumada, onde eu chego a ser muito bem tratada. Onde eu chego porque eu sei tratar todo mundo bem. E lá, eu me deparei com uma situação que aquilo ali me afetou. Quando eu fui para o quarto orar, aí o Senhor me disse, é assim que você está pronta? Eu comecei ali a analisar uma área na minha vida que eu precisava ser consertada. Quem está aqui? Eu pensei que eu já tinha passado por aquela fase. Porque no período do processo, você se conscientiza. Eu estou passando por um processo. Mas tem situações na sua vida lá na frente. Que Deus vai permitir para te elevar de nível. Ou você entender a área que precisa ser consertada ainda na sua vida. Por quê? Porque a nossa vida é uma caminhada. Amém? Glória a Deus. Mas quem está entendendo da glória a Deus? E ele diz, batei e abri-vos-a. Lá no livro de Apocalipse 3. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz assim. Leia aí, abra aí. Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodicea, escreve. Não. 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isto é. O que é santo. O que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Eita, meu Deus. A porta estará aberta para você. Aleluia. A porta estará aberta e ninguém pode fechar. A porta estará aberta, Júnior, para você, Júnior. Ele está dizendo, vem. Aleluia. Pede. Bate. Aleluia. Busca. E a porta será aberta. E quando você abre a porta. Quem é essa porta? Essa porta é Jesus. Eu sou a porta. E quando você abre e entra nessa porta. Você encontra o caminho. Diga comigo, o caminho. E que caminho é esse? O caminho é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a vida. Aleluia. E aí você começa a trilhar esse caminho. E nesse caminho, querido, ninguém se perde. Nesse caminho, aleluia. A perfeição. Nesse caminho. Pode até ter obstáculo. Mas tem vitória. Oh, Rabacastu Rabanai. A poder de Deus nesse caminho. A realização. A projeto de Deus. A transformação. Entra pela porta. Entra pela porta. Saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Eu quero mudança na minha vida. Não precisa que ninguém lhe diga não. Você faça autoanálise. A minha vida está transformada. Porque olha. A transformação. Não é como você está pensando. Eu estou orando tanto. E nada muda na minha vida financeira. Na minha vida sentimental. Irmãos. Isso é o de menos. Isso é o de menos. É promessa de Deus. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga para o seu irmão. Não se preocupe com nada. É por isso que ainda no sermão do monte. Ele diz assim. Não ande ansioso com nada. Nada é nada. Nada é nada. Não ande ansioso com nada. Tudo que você precisa. Coloca na mão do Pai. E aí só busca Ele. Só busca Ele. Aleluia. E as demais coisas. Tudo vos serão acrescentadas. Pare de lutar por casamento. Por coisas materiais. Lute com todas as tuas forças. Para encontrá-lo. Oh meu querido. Quantos de nós aqui. Viemos para. Eu estava conversando com minha prima. Ela disse um dia. Meu primo perguntou. Você foi para a igreja. Porque queria. Transformação no seu casamento. Você não conseguiu. Por que continuou? Ela disse. Porque eu encontrei algo melhor. Quantos vêm para o Evangelho. Em busca de alguma realização. Mas quando chega aqui. Encontra um tesouro maior. Que é Jesus. Seus valores todos mudam. Eu não estou dizendo que você não ore. Para ter um bom carro. Para ter uma boa casa. Para ter um casamento. Não, não, não. Você tem que orar sim. Continuar orando. Mas. Nesse pedido a Deus. Eu estou querendo te dizer uma coisa. Que o principal. Que você tem que pedir a Deus. É que você o encontre. É que você tem um encontro com Ele. É que você seja transformada em filho. É que o teu caráter seja transformado. É que você se alinha a Ele. Pede. Pede. Pare de estar se enganando. Não deixa mais o diabo te enganar. Não deixa Satanás te enganar. Dizendo. Está tudo bem com você. Não está não. Porque quando nós estamos em Cristo. Tudo muda ao nosso redor. Queridos. É tão poderoso. É tão poderoso. Que não tem lugar mais para nada que é de trevas. No mundo tereis aflições. A gente passa por aflições. Mas aquilo não nos abate. Não nos paralisa mais. Não faz a gente retroceder. Muito pelo contrário. Quando você vê o diabo se levantar. E que você dá vontade de avançar. Sai Satanás. Quem está aqui? Vamos ficar de pé? Pastora. Eu reconheço. Que eu preciso de mudança na minha vida. Pastora. Eu reconheço. Que a nova criatura. A antiga criatura ainda habita em mim. Por quê? Porque eu ainda tenho os mesmos pensamentos. As mesmas ações. Reações. Precisa que ninguém te autoanalise não. É você que tem que se autoanalisar. Eu sei. O quanto a minha vida mudou. Desde quando eu encontrei a Cristo. Quando eu sinto para conversar com a secretária lá da minha casa. Eu digo. Minha filha. Você não sabe quem eu era. Transformação. Eu tive na minha vida. Em tudo. No ato de agir. De pensar. De reações. De veste. De tudo. Às vezes eu me paro perguntando. Aonde eu estaria. Se não fosse Cristo na minha vida. Se Cristo não tivesse. Eu não tivesse achado Cristo. Aonde eu estaria hoje. Com a vida que eu vivia. Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje. Não tem um vestígio de nada. Da velha criatura. E quer que eu te diga uma coisa. Na minha busca com Deus. Eu ainda consigo enxergar. Quer dizer. Eu tenho muito que mudar ainda. Eu tenho muito que mudar ainda. Aleluia. Às vezes eu me paro com reações. Né. Muita. Autoritarismo. Eu digo. Epa. Como é que Jesus agiria nessa situação. E aí ó. Me adequar. A palavra. A palavra de Deus é linda. É automático. Querido. Quando você tem comunhão com Deus. Quando você faz alguma coisa errada. Automático. Vem o versículo da Bíblia no seu coração. É incrível. É lindo. Aquela luzinha vermelha acende. E diz assim. Ei. Não é assim. Pastora. A senhora já é pastora. Acontece isso. Todo dia. Toda hora. Por quê? Porque natureza não se muda. Se cor. Então todo dia. Eu estou botando ela no lugar. Fica no seu lugar. Fica no seu lugar. Quer ver uma coisa? Filhos. Ô Bíblia. Família. Ô Bíblia. Pra ser provada. Eta glória. É gostoso. Quem está entendendo? Aleluia. Família. Eta lixa boa. Pra gente se aproximar de Jesus. Eta glória. Quem está entendendo? Da glória a Deus. Mas é o amor de Deus. Na nossa vida. Não é pra te destruir. É pra te aperfeiçoar. Aleluia. Ei. Pede. Pede. E vos será concedido. Receba. Receba. Eu quero já profetizar na tua vida. Que você vai ser transformado sim. Que tem orações. Diz o Senhor. Que já estará um passo. Aleluia. De você ver realizado. Diz o Senhor. Abacalaba. Busca. Ô glória. E ele será achado por vós. Bate. Esterecantarabadai. E a porta. Diga. Está tudo. Pronto. Na minha vida. A porta está aberta. E ninguém. Tem o poder. De fechar. Por quê? Porque eu sou filho. E filho. Tem acesso direto. Aleluia. Dá salva de palmas. Para aquele que vive ainda. Ó glória. Obrigado pai.